Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo que chega aqui ao nosso canal, ao nosso primeiro Aprenda na Prática da Disciplina Direito Administrativo. Então, neste vídeo, vamos ver, entender conceitos básicos dos poderes administrativos e praticarmos essas informações, esse conteúdo, através de questões, se aprofundando em cada pergunta. Ok? Então, vamos lá, sem mais recados, trabalhar em cima da nossa temática. Então, os chamados poderes administrativos são instrumentos que permitem à administração pública atingir o quê? O interesse público. Então, vamos lá, poder administrativo igual instrumentos da administração pública. Existem com o objetivo que a administração atinja o interesse público. Esses poderes são divididos em várias categorias. Poder normativo, poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia e poder discricionário e vinculado. Neste nosso primeiro encontro, nesta nossa parte 1, a gente vai ter dedicada a nossa atenção aos três primeiros citados, normativo, hierárquico e disciplinar. Na parte 2, a gente finaliza essa temática. Então, vamos entender aqui o conceito básico de poder normativo. Este poder é exercido pela administração pública para criar normas. Olha aí, poder normativo cria normas. Normas e regulamentos que complementam a lei, buscando a sua fiel execução. Não é criar a lei, é criar normas, regulamentos que complementam a lei. Eles não modificam a lei. O poder normativo é mais amplo e pode ser adotado por qualquer autoridade. Então, vamos lá, guardar o conceito. Poder hierárquico. Este poder permite à administração pública organizar a estrutura interna de suas atividades. Por exemplo, a administração pode dividir a competência entre diferentes órgãos de uma mesma pessoa jurídica. O poder hierárquico é sempre interno. Desta forma, não há hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. Tenho também nosso terceiro poder a ser estudado na aula de hoje, que é o poder disciplinar. Este poder permite à administração pública aplicar sanções disciplinares aos servidores públicos e demais pessoas que estejam sujeitas à disciplina administrativa. O poder disciplinar destina-se a responsabilizar aqueles que cometem faltas em detrimento do interesse público, visando, dessa forma, a proteção da efetiva realização do interesse público. Então, conceitos iniciais apresentados, agora a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai sair da teoria e vai para a prática, identificar e entender como que esses conteúdos, como que esses elementos são cobrados em provas. Então, vamos lá. A primeira questão vem com a banca FUNCERN. Lembrando que você, aí do outro lado, assistindo ao nosso vídeo, é que determina o momento de apertar pause. Está aí o momento também de voltar para o vídeo. Você faz a sua leitura, certo? Depois retorna para o conteúdo. Vamos lá. Banca FUNCERN. Os poderes administrativos são prerrogativas conferidas para que a administração preserve interesse público no exercício de suas atribuições. O poder de que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e reverter a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal, é definido como poder hierárquico. Cabarito dessa nossa primeira questão, letra C. Então, chamado poder hierárquico, é uma prerrogativa fundamental da administração pública. Ele é caracterizado pela existência de graus de subordinação entre os diferentes órgãos e agentes do poder executivo. Este poder permite a administração distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo essa relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. A hierarquia é uma das características essenciais da administração pública e é ela que justifica a existência do poder hierárquico. A partir da hierarquia, decorrem o poder de comando, o poder de fiscalização, o poder de revisão, o poder de delegar e avocar competência. É importante ressaltar ainda que o exercício do poder hierárquico não é uma faculdade do administrador, mas sim um poder dever a ser usado sempre em benefício da coletividade. Em outras palavras, o poder hierárquico é irrenunciável e deve ser exercido sempre com o objetivo de satisfazer os interesses públicos. O poder hierárquico é um instrumento essencial para a organização e o funcionamento eficiente da administração pública, permitindo a distribuição de funções, a supervisão da atuação dos agentes e a manutenção da ordem e da disciplina dentro da estrutura administrativa. Então, muita informação, muitos elementos essenciais que de fato vão contribuir para você entender melhor o poder hierárquico. E esse é o objetivo dessa estrutura, desse modelo de conteúdo que eu aprendendo na prática. Pode parecer meio que repetitivo. Ah, professor, você falou poder hierárquico infinitas vezes, mas essa é a nossa intenção. É que você realmente comece a entender de maneira aprofundada cada item, cada elemento desses. Por isso mesmo que eu dividi em duas aulas para a gente entender de maneira mais ampla cada poder. Vamos lá, mais uma questão, mais um momento para você apertar pause e depois voltar. Esta vez vem com a banca IBADE. Considerando as normas vigentes no Brasil, refere-se à capacidade da administração pública de impor penalidades aos servidores que cometem infrações no exercício de suas funções. Esse poder visa manter a ordem, a eficiência e a regularidade do serviço público, garantindo a observância das normas e regulamentos estabelecidos. Esse texto, esse enunciado, se refere ao poder disciplinar. Gabarito da nossa questão, letra A. O poder disciplinar é uma prerrogativa da administração pública e esse poder permite o quê? A apuração de infrações e a aplicação de penalidades aos servidores públicos e demais pessoas que estejam sujeitas à sua disciplina. Este poder é exercido com qual objetivo, professor? De manter a ordem, a eficiência e a regularidade no serviço público, garantindo a observância das normas e regulamentos que são estabelecidos. O regime disciplinar aplicado pela administração pública tem como objetivo elencar os deveres, proibições, responsabilidades e penalidades que podem ser aplicadas aos servidores no âmbito do serviço público. O artigo 116 da lei 8.112 de 1990, por exemplo, elenca todos os deveres a serem respeitados pelos agentes públicos. Um dos deveres implícitos que cabem aos servidores é o de obediência, uma vez que, existindo a incidência do poder hierárquico, existe, por sua vez, a relação de subordinação. Por outro lado, o artigo 117 também da lei 8.112 apresenta um rol de proibições impostas aos agentes públicos, de forma que o exercício dessas proibições por estes agentes implicam em penalizações do tipo adivertência, suspensão, demissão, a cassação da aposentadoria ou disponibilidade, a destituição de cargo em comissão ou destituição de função comissionada. Assim, o poder disciplinar é fundamental para a manutenção da ordem e eficiência no serviço público, permitindo que a administração pública possa punir infrações e garantir a observância das normas estabelecidas. Então, a dica que fica após essa explicação é que você dê um pulinho na Lei nº 81.12 e explore um pouco mais os artigos 116 e 117. Ok? Vamos lá? Mais uma questão banca COPEV-UFAL. É exemplo de exercício de poder regulamentar da administração pública a edição de decreto regulamentando lei pelo chefe do executivo. O gabarito da nossa questão letra é o poder normativo que você também pode encontrar com uma outra nomenclatura na tua prova chamado de poder regulamentar é uma das formas de expressão da função normativa do poder executivo. Ele é exercido pela administração pública para editar normas complementares à lei com o objetivo de garantir a sua fiel execução. Então vamos aqui a algumas características do poder normativo. Ele tem característica de complementaridade. O poder normativo serve para complementar a lei não para alterar a lei ou para modificar a lei. Então o poder normativo ele não pode criar normatividade que inove a ordem jurídica. Então mais uma vez ele complementa a lei ele não altera ele não pode modificar a legislação vigente. Outra característica deste poder são os limites. O poder normativo deve respeitar os limites estabelecidos pela lei. Qualquer atuação administrativa deve estar necessariamente vinculada à lei. Outra característica são as formas de expressão. O poder normativo se expressa através de atos normativos como circulares, portarias, editais, regulamentos, decretos ou instruções. E em relação ao abuso de poder, se o poder normativo for usado para alterar a lei ou para fins que não sejam fiel à execução da lei, isso pode ser considerado abuso de poder. então antes da gente finalizar a nossa aula, antes de trazer informações para a gente recapitular tudo que a gente leu, que a gente praticou, que a gente internalizou, vou mandar um abraço para os membros do nosso canal, essa galera maravilhosa que dá um apoio a mais ao nosso trabalho, agradeço fundo do meu coração com sinceridade a ajuda de cada um. Ok? Então, recapitulando para a gente finalizar esse nosso encontro, os poderes normativo e hierárquico e o disciplinar são instrumentos fundamentais para a administração pública cumprir suas finalidades institucionais na busca do interesse público. Revisando, poder normativo que a gente entendeu aqui que também pode ser chamado de poder regulamentar, ele permite que a administração edite atos normativos para complementar a lei, complementar, nada de alterar, nada de modificar, como circulares, portarias, editais, regulamentos, decretos ou instruções. Já o poder hierárquico permite que a administração organize sua estrutura funcional e seus órgãos e seus agentes estabelecendo uma relação de subordinação entre eles. Isso inclui a distribuição e controle das atividades dentro da organização. E o poder disciplinar está diretamente relacionado ao poder hierárquico e é a faculdade que a administração pública possui de punir as infrações funcionais de seus servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Esses poderes são instrumentais pois se destinam a satisfazer os interesses públicos e não os interesses do agente público e mais uma vez eles são irrenunciáveis. Então a gente finaliza aqui a nossa aula eu peço desculpa por qualquer barulho ao fundo eu gravo em um estúdio improvisado sem isolamento acústico aí surge barulho de criança chorando carro moto até galo do vizinho canta e às vezes é captado aqui pelo nosso microfone. Estou só explicando até um próximo vídeo não deixe de comentar de escrever aqui de qual cidade de qual estado você tem acompanhado o nosso trabalho. Valeu! Tchau!